De repente, um cantar melancólico e potente chega de um ponto distante. Alguns fazem uma pausa para olhar na direção de onde vem a voz anônima. Percebem-se silhuetas curvadas para o solo. Uma mulher carrega seu bebê nas costas. Ela sofre com o calor úmido. Crianças pequenas, jovens demais para trabalhar, brincam na terra com gravetos e pedras. Batem no solo com uma foice abandonada, imitando os pais, ou enfiam na boca tomates não lavados, tingidos de traços brancos, resíduos de pesticidas. O sol é tão brutal que algumas crianças sem roupas cambaleiam. Muitas se coçam. Seus rostos e suas mãos mostram sinais de irritações cutâneas ou doenças de pele. Não é a primeira vez que vêm ao campo nesse verão.